É, eu já aqui, eu nem só vi o básico aqui. Eu dei só um rogadola também. Eu mexi no áudio aqui só, não... Eu nem sei do que se trata direito esse jogo. Eu vou no coração. Na página da loja, estava lá, tipo, Correlatos, Zomboide e Humanity Z. É, vai dar bom, velho. Ó, encontre outros sobreviventes. Estou aqui. Aí, aí, fala, Liminha. Olha onde eu estou, olha onde eu estou, olha onde eu estou. Olha onde eu estou, olha onde eu estou. Ó, tem, tem. Que isso, como você tem isso? Cara, você tem que, ó, pegar pedra no chão e galho nas árvores, nesses arbustos. Tem um cara ali também, ó, assando uma parada na esquerda ali. Olha lá. Planta Globo. Planta Globo. Vai, com a minha planta aí, cuidado aí, ô, Romp. Deve ser bom pra fazer um chazinho depois. É, você assistiu Lagoa Azul, né? É, pode. Olha lá, olha lá. Fala com ele enquanto eu vejo, fala com ele quando eu olho a casa. Um puro, um puro, um puro. Passa a faca, passa a faca ali. Fala com ele, velho vampi, enquanto nós luteia. Aí eu estou pegando uma parada aqui. Eu roubei um martelo de ferro aqui, velho. Olha isso, tá liberado a saqueada, então. Tem um ancião dormindo aqui, ó. Nariz uxe aqui, ó. Chuta ele. Beleza. Pô, tem que fazer pedaço por pedaço. É, beleza. Vamos. Beleza, construiu o telhado. Beleza. E? Vamos matar. Foi. Constrou móveis essenciais na sua casa. Aí. Ixi. Recurso insuficiente. Vocês têm? É, tem que ter palha. Palha? Palha eu tenho aqui. Não, não, não tenho palha não. Mas eu posso cozinhar um peixe. Alguém quer? É, eu quero. Eu tô com fome. Eu tenho um ovo, velho. Eu coloquei um gobo cozido aqui. Quem que é o ovo do velho vampi? Para recrutar um refugiado, pergunte se ele deseja juntar a você. Sua amiga Ako não é exceção. Caso concordem, você precisará providenciar uma cama extra. E, ó, você deve satisfazer as necessidades dos seus adeões, que no início são simples, mas se tornam mais complexas ao longo do jogo. A cada estação, seu povo exigirá alimento, bebidas e outros bens. Aqui acabou. Aí é, pô. Mas eles trabalham. Olha, eles fazem produção. Eles fazem. Felizmente, seus adeões não fazem apenas exigências. Eles são uma força de trabalho eficaz. Use-os para cultivar ou produzir itens suficientes para satisfazer as necessidades deles. Ah, tipo, eles vão trabalhar para si, velho. Ó, vamos fazer mais colchão, então. Ou um por casa, ou uns três colchões por casa. Como é que a gente vai fazer? Que loucura, cara. Ó, eu rec... O Ako tá ainda aí, velho. O bicho quer comer, velho. O bicho é... Vamos botar de cama nessa casa aqui. Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Eu tenho comida. Tá aqui, comigo. Ah, você tá vindo com ele? É. Ó, a gente... Ó, alcance a lenda da Dinastia V, ajudando aldeões. Tem que ajudar outros aldeões, ó. Galera, não dá para lotar de cama em uma casa, velho. Tem que construir outra. Sério? Uma cama por casa, nem ferrando. É, uma cama por casa. Não é possível. Eu tentei botar outra aqui, não deu. Tenta colocar uma sem nós dois aí dentro. Tá limite, limite de cama. Nossa. Tem que fazer uma casa grande, velho. Mano, a gente é tudo pedreiro para esses caras, velho. Ó, mas se pá, não era melhor a gente dormir? Precisa ter uma casinha, cada um com uma cama, né? É, não trabalhar, velho. Não trabalhar. Não trabalhou e já quer dormir, velho, vamo. Vê se pode. Vê se pode. Será que não dá para todo mundo dormir numa cama só? Ué, 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 ué. Ué, mas, nossa. Tá faltando armazém de madeira, senão ela não trabalha, pô. Ué, mas você já tinha falado isso. Não, faltava armazém geral. Agora precisa armazém de madeira. Mas ela não coloca no geral? Ué, cheio de ideia para não trabalhar esses bichos aí, velho. Parece o chat. Cada hora precisa de uma coisa e nunca trabalha. Olha lá, tem armazém de madeira. Como é que é, Gal? Como é que é a história da... Uma construção não se termina? Ela se abandona, né? Ela se abandona, né? O rolê da estamina, eu acho que é... O rolê do peso que você tinha falado, acho que é por isso que a estamina está acabando rápido. Ixi, de novo, é muito bambu, velho. É bambu agora. Tem que descobrir o bambu aí, velho. A gente não tem a tecnologia do bambu, velho. Onde precisa de mais madeira? Onde que vocês pegaram bambu? Não tem, então, então está todo mundo atrás do bambu, velho. A real é que não está até agora. Eu não estou atrás do bambu, não. O bambu está atrás de tu, então? Ué, tem uma raposa ali. Será que a gente consegue caçar? Vamos ver se a gente consegue caçar. Toma. Se o bambu não estiver no morro... Haverão sinais de que casa é a minha, tá? Esse polar. Ué. Achei bambu, achei bambu. Como é que você fez? Eu vim pelo curso do rio. Eu vim pelo curso do rio, subindo o morro. Normalmente o bambu fica em água. Ah, mas saiu... Pega o bambu. Vou pegar, vou pegar. Mas aí o bambu, como é que é? O bambu é grande? O tamanho é muito de pessoa para pessoa, né? Eu achei um bambu médio, Gal. Tá. Ah, eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi o bambu. É que achei bambu também, pô. Já vou levar todo o bambu aqui para eu aguentar. Vamos ter que ficar voltando aqui. Vou levar o bambu de uma vez só, velho. No, no... Mano, ó, vai na dinastia. A gente tem uma população de 5 barra 7, 5 barra 50 em construções, um trabalhador, quatro sem teto. Mas nós quatro, velho. Nós quatro é o sem teto, velho. Será que não são os malucos que estão sem casa? Não, é nós, velho. Nós quatro. Mas tem quatro desempregados, a gente está trabalhando. Sim, velho. Nós... Velho, nós está trabalhando, mas nós fala que está trabalhando. Detalhe, refeições zero. A galera está a menos 60 de felicidade, velho. Então, velho. Pô, eu também não trabalho, pô. Essa tinha que ir palhaçada. Ó, é o seguinte. Eu vou começar a botar a armadilha. Tá uma piada isso daqui, velho. A gente começar assim. Cara, olha o tamanho do bambu. Gerenciamento de profissões. Pra ela pegar. Pelo que eu tenho aqui. Eu botei já. Ó. Você colocou no armazém? Nossa. Fala o Xione. Eu fiz a oferenda aqui, velho. Eu fiz a oferenda. Agora eu tenho que falar com o Xione. Xione. Eu fiz a oferenda. Cara, que jogo bonito, velho. Que jogo bonito. Vocês não têm noção, velho. Você vem fazer uma oferenda, aparece um cutscene. O negócio é diferenciado, velho. Mata uma pessoa. Mata uma pessoa. Eu sou, é, mas tem que entregar o gobo. Ó, é aqui que nasce gobo. Olha que gobo, ó. Pra vocês verem qual é. Chega aí, chega aí. Mano, eu não tô vendo você no mapa, não. Tô pulando, ó. Tô pulando. Do lado da nossa cor. A gente é tudo igual, pô. Não, mas não é. Tem a cor, tem uns símbolos. Verde, azul, verde. Eu sou o verde. Eu sou roxo. Você é roxo? É. Eu sempre tô por perto do nosso depósito de comida aqui. Ó, tô aqui, velho. Vamos pegar o gobo aqui, ó. Nossa, por aqui. Peraí. Cadê o gobo? Tá aqui, ó. Tá com o velho vamp, não. Deixei, deixei. Deixei. Aqui, ó. É isso aí. Vai sobrar a minha raiz. Cadê, cadê? Cadê o gobo? Viu, viu. Ó, tô entregando pra mata. Tô entregando pra mata. Ô, e se alguém precisar de mais, ovo tem mais aqui. Cara, a good, ó, é que tem o jogo do MIBR e Sharks, aí depois o outro jogo é só duas e meia, o Liminha falou que vai ficar, velho. Sim. Não, não, não. Vai sim, Liminha. Vai sim. Não, 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 não. Pô, sem Goku, Liminha. Hoje é sexta-feira, madrugadinha, Liminha. Sem Goku, nada. Pô, você vai dormir duas e meia, Liminha. Vai chegar duas e meia, eu ainda vou fazer o Azazamim D3, Liminha. Não, 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 não. Pô, vai abandonar o sem Goku, velho. Sem Goku, nada, pô. Ué, ninguém dormiu, velho. Acabou que não deu pra dormir, velho. Você levantou? O velho vampo tá acordado aqui numa casa que não dá nem pra dormir, ó. Tem uma cabana lá fora pra dormir. O velho vampo tá chapando, ele tá tentando construir cama. Não, 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 não é de trabalho, mano. Ali é de trabalho. É, ele tá... Aqui a casa é minha, velho vampo. Porra, foi isso aí, velho. Porra, foi isso aí, você vem cantinho, velho. Tem uma cabana aqui fora, velho. Aqui tem uma cabana. Não dá pra me tomar. Cabana não. Eu falei, meu tuco. Eu já fechei a porta aqui. Aqui, ó. Aqui ninguém entra. O velho vampo é o sem teto que tava falando lá no... Aí. Ó, vê onde põe a casa aí, velho. Vê onde põe a casa. Aqui, aqui acabou. Vou salvar o jogo. Ah, melhor salvar. Mano, o jogo é da hora, velho.